Difícil recusar ela me olhando desse jeito Arralho! Vai não pelo menos Vai não pelo menos Vai não pelo menos Eu nem queria ela pedir Vamos fuder desse jeito Vai não pelo menos Vai não pelo menos Vai não pelo menos Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta pra família dela Tu quer saber que essa filha da puta? Pergunta as habilidades Arralho ela Oi Perereca toma bica Toma bica Perereca Perereca toma bica Toma bica perereca Oi Perereca toma bica Toma bica perereca Perereca toma bica Toma bica perereca Agora as que mais fica assim As que toma uma balinha Tá muito louco Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Bota, 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 bota tudo na espinaia Bota, bota, bota tudo na espinaia Bota, 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 bota tudo na espinaia Bota, bota, bota Difícil recusar ela me olhando desse jeito Vai no pelo menos, vai no pelo menos Eu nem queria ela pedir, vamos fuder desse jeito Vai no pelo menos, vai no pelo menos Vai no pelo menos, eu nem queria saber quem é essa sem vergonha Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha da puta Pergunta as amigas Oi, perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, caralheca Oi, perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, perereca Toma pica, caralheca Toma pica, perereca Tem uma pelaguinha Acho que toma pica uma balinha Tá muito louco Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Taralheca Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Bota, bota, aí Bota, bota, bota tudo na espirão Bota, bota, bota tudo na espirão Bota, 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 bota tudo na espirão Canal Punk, pra mim você é o mais pica danado E aí